O general cubano Arnaldo Ochoa era um dos guerrilheiros que, comandados por Fidel Castro e Che Guevara, derrubaram a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba. Confirmo que recebi uma proposta do general comandante do exército de Havana, Arnaldo Ochoa. Confirmo e tenho testemunhas disso. Ele tinha uma história muito rica de vida, ele tinha sido da coluna do Che Guevara. Ele foi, aliás, alfabetizado na coluna guerreira do Che Guevara na Serra Maestra. Um dia exatamente de noite, já bem tarde, já um começo de madrugada, no quartel general do exército de Havana, ele me expõe, no mapa, ele me expõe um plano. Ele diz o seguinte, olha só, se a gente pega aqui um barco, a gente sai de Cuba, a gente faz isso aqui, a gente consegue chegar na embocadura do Rio Amazonas sem ser detetado por ninguém. Porque eu conheço os caminhos, eu já estive na Venezuela, você sabe disso, eu tenho como fazer isso. Esse barco, ele pode vir cheio de, com cem combatentes cubanos, cem, uma centena de combatentes cubanos, armados até os dentes, sob o seu comando e o meu comando. Argel, Cuba, treinamento militar, um ano e meio. Não sei quanto tempo, mas fiquei o treinamento todo e fiquei esperando lá o passaporte falso da organização para poder sair de Cuba. Para alguma ação, contra alguma autoridade militar? Chegamos a planejar, participei do planejamento e chegamos inclusive a realizá-las. Ou o senhor nos acompanha e ou a gente arranja uma solução porque eles estão nos cercando, mas nós estamos lhe cercando. O general falou, não, aqui hoje ninguém vai morrer. Eu falei, então, nós vamos nos retirar tranquilamente, mas se algum tiro foi disparado, a primeira rajada é no seu peito. E da comitiva que o está acompanhando. O treinamento foi na Floresta, na Tijuca, o João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo. Pegou umas balas de hina, era a metralhadora que a gente usava, do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. Guerra é guerra. Há um episódio polêmico na história da luta armada. Os chamados justiçamentos cometidos por guerrilheiros contra companheiros que eram suspeitos de terem cometido traições. Você participou no dia 23 de março de 71 da execução de um militante da LN, Márcio Leite de Toledo, que defendia uma pausa na luta armada e foi considerado inconfiável. Você participou diretamente da execução, então. Essa é uma informação que até hoje eu não dei. Essa é a informação que até hoje eu não dei. Porque é o que você está perguntando, né? E na verdade verdadeira, eu acho que eu também não dei, porque até hoje ninguém teve essa atitude de chegar e me perguntar diretamente. Participei sim da ação. Atiro, atiro. Na rua, numa rua, no jardim. Um dos daqueles jardins lá de São Paulo, como você disse, no dia 23 de março de 1971. Foi um comando de quatro companheiros que participaram. Não fui eu sozinho. Os outros três estão mortos. Quando eu saí, eu não resisti. Eu disse para a Miriam, Miriam, se acontecer alguma coisa com algum de nós, eu volto aqui e te mato. Porque você nos denunciou. Aí ela ficou assim, não, Vera, Vera não, Ângela, né? Ângela, de jeito nenhum, não demos seio, disse aé. Empresário dinamarquês radicado no Brasil, Renin Albert Boydsen, foi executado na rua Barão de Capanema, nos jardins em São Paulo, na manhã do dia 15 de abril de 1971. Era presidente do grupo Ultragás. Não era um inocente, um empresário, ele não foi justiçado simplesmente porque ele era um empresário. Ele foi justiçado porque ele era um quadro do sistema, ele era um quadro direto da repressão. E como tal, ele estava sujeito às sanções da guerra. Você matou o empresário Boydsen? Eu participei da ação, eu dirigi a ação e fui o autor do tiro de misericórdia. E pegou o dinheiro todo, era o cara que morava na Nossa Senhora Copacabana, a gente pegou dólar, ele tinha dólar que não era normal, escondido, joias e quadros, peças de arte, quadro de artistas, levou tudo. De 69, antes do sequestro do embaixador americano, a gente muda a linha. E quem escreve essa linha sou eu e o Franklin Marchense. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Essa pergunta foi feita para mim no CNMAR, no intervalo de duas sessões de impunidade. A nossa pergunta é babaca. Eu não tenho dúvida nenhuma, a decisão era de executar. Você pode chegar e dizer, podia na hora o cara tremer, mas a decisão era de executar. Isso eu não tenho dúvida. Quem vai financiar a nossa atuação é o capital financeiro. Nós vamos ao banco e não tiramos o dinheiro do correntista, estamos tirando o dinheiro do banco, do dono do banco. Ou seja, do capital financeiro. E sempre foi assim. Nós assaltávamos bancos, expropriávamos o dinheiro dos bancos, expropriávamos o dinheiro dos carropagadores. Além de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo, nós identificávamos muito sempre. Importante, gratificante, nós termos vivido muitos anos juntos. Para praticarmos ações de expropriação, nós chamávamos de bancos, nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós íamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Fazemos ações também de caráter, vamos dizer assim, mais social. Como pegava um caminhão de carne, por exemplo, lá na Baixada Fluminense, e distribuímos aquela carne em favelas, uma coisa meio romântica. A gente fazia bastante das ações, né? Mas era uma coisa assim meio idealista. Mas se fazia. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar, o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado. Aí já o movimento não mais estudantil, o movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daqui no socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. A luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa. Aliás, a relação que se tem com o que se lutava no passado, a relação que se tem com o chamado socialismo. A minha posição é bastante nítida, no sentido de dizer que houve uma luta pela democracia no Brasil. Nós, de uma certa maneira, participamos dessa luta, mas com um objetivo diferente. E, finalmente, nenhuma condescendência com as ditaduras de esquerda. E, finalmente, nenhuma condescendência com as ditaduras de esquerda.